Anda Para construir a vida nova Vamos precisar de todo mundo Para valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem e a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Para melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor Deixa sim Deixa numa vaga Deixa eu te нарimando por dinheiro shower u катá E escuridão ano Engenho o Legenda Adriana Zanotto